Ghost Recon Breakpoint acabou de receber o update 2.0, mas cá já estamos nós novamente para poder falar sobre o próximo grande update que foi divulgado inclusive pela própria Ubisoft e olha que tem muita coisa boa chegando, tem evento novo, tem correção de bugs, sempre tem né, e tem os tão aguardados bots cara, finalmente eles vão chegar, olha aí. Ok, beleza pessoal, eu sou o William Roth, hoje vou falar com vocês aqui sobre as novidades que vão estar chegando aí no próximo update de Ghost Recon Breakpoint, beleza? E como sempre eles usaram o site oficial para poder anunciar essas novidades, sempre assim né, então bora dar uma conferida. Mas antes, não esquece, deixa o like, compartilha, deixa um comentário aí para poder a gente desenvolver melhor o assunto e caso seja novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho e tal, é esse protocolo tudo aí que você sabe qual é, para poder não perder os próximos vídeos, beleza? Ficado dado, vamos lá. Então pessoal, no último dia 30 foi postado essa publicação aqui no site oficial de Ghost Recon Breakpoint, para poder informar a comunidade sobre as novidades do game, né? E logo de cara, eles já revelaram aqui, que as prioridades para esse update serão três. Correção de bugs, a experiência Ghost 2.0 e o próximo evento do game, ok? Sobre a correção de bugs, como sempre, o foco desse tipo de atualização é melhorar a experiência do usuário, né? Mas aqui nós temos um verdadeiro calcanhar de Aquiles, né? Todo mundo sabe que é o glitch. O famoso glitch da DMR, mais uma vez sendo pauta nos vídeos aqui, né? Aliás, os glitch, né? Porque ele tem variações, né? Como vocês sabem. Aliás, como vocês também sabem, eu não uso esse tipo de trapaça, porque, enfim, eu não curto mesmo. Tem muita gente que usa, nada contra. Quem gosta, use. Eu não gosto, eu não uso. Tudo certo. Porém, eu conheço quase todas as formas, né? Até porque vocês mesmo da audiência me enviam esses conteúdos. Aliás, vocês me ajudam bastante enviando esse tipo de informação, não só essa, como várias outras informações. Realmente agradeço muito a vocês por isso, porque é humanamente impossível ficar ligado em todas as novidades, né? Em tudo que está acontecendo e tal. Então, às vezes pode acontecer de eu perder aí algum detalhe e tal. E é nessa hora que essa informação que vocês mandam ajuda bastante. Então, continuem mandando, seja no WhatsApp, no grupo oficial do canal, pode ser aqui nos comentários, enfim. No direct do Instagram, na página do Facebook. O importante é estar enviando. Mas, enfim, como eu ia dizendo, esses glitches, eles têm destruído aí a experiência dos players, né? No game. De uma forma geral, tanto na RAID como no PVP. E parece que agora os desenvolvedores, eles vão focar de vez nesse problema, né? Até que enfim. Parece que enfim eles entenderam que não dá mais pra continuar com isso. Só lembrando que os players que estiverem explorando esse tipo de falha no game, eles poderão ser punidos com a chegada desse update, ok? Assim como já aconteceu com o The Division 2. Pra quem não se lembra, várias pessoas foram banidas em The Division 2. Eu fiz, inclusive, um vídeo sobre isso. Falando não só sobre os banimentos no The Division, mas falando da possibilidade de players serem banidos também em Ghost Recon Breakpoint, ok? Vou deixar no card aqui em cima esse vídeo. Então, dá uma olhada. E se você tá usando o glitch, cara? Para com isso aí, porque pode trazer grande prejuízo pra sua jogatina, beleza? Logo após o lançamento do update 2.0, que trouxe aí a Deep State, né? Como todo mundo sabe. Inclusive, eu tô fazendo toda ela aqui em stealth, sem HUD, de forma tática. Ora eu jogo um co-op, ora eu jogo solo, mas tô trazendo toda ela aqui. Tá muito boa, diga-se de passagem. Vocês estão gostando bastante, eu também tô gostando muito. Mas, enfim. Logo com a chegada dessa DLC e desse update, ocorreu aí uma chuva de feedbacks nos fóruns oficiais da Ubisoft, né? Então, é como eu sempre falo, pessoal. Se você tem alguma reclamação, se você tem uma sugestão, se você tem qualquer coisa pra falar sobre o game, não adianta ficar discutindo com ninguém em Facebook, em grupo de WhatsApp e tal. Vai direto ao ponto, vai direto nos fóruns oficiais, ok? Tem também as comunidades, como a comunidade do Facebook, por exemplo. Enfim, mas vai nos canais oficiais pra poder fazer isso. Lá, os desenvolvedores realmente estão ligados no que o pessoal tá comentando. Inclusive, eles respondem a várias questões. Então, de repente, a sua questão pode até ser respondida por um desenvolvedor, por um gerente de comunidade. Enfim, por alguém que vai te dar uma resposta realmente que faça sentido e que vale a pena ser escutada. Dito isso, os desenvolvedores informaram aí que estão analisando as sugestões, né? Que receberam pra poder incorporar o game já nesse próximo update também, ok? Lembrando que, como a segunda raid foi cancelada, a gente sabe também, a pedido da comunidade, tá vendo aí que os caras realmente escutam, um conteúdo relacionado à experiência Ghost 2.0 vai substituir isso, ok? Mas ainda a gente não sabe o que é que vai ser exatamente. Isso não foi divulgado ainda. Mas a quantidade de feedback foi grande em relação a correções, em relação a adaptações e novos conteúdos. E, com certeza, eles devem estar aí quebrando a cabeça pra decidir o que adicionar ao game. Ou se pode adicionar, né? Porque, logicamente, algumas coisas não tem como inserir. Mas eu tenho certeza que o que der pra colocar, eles devem estar colocando. O episódio 3, assim como o episódio 2, ele vai estar aí recheado de conteúdos, né? Assim como uma nova classe e um novo evento. A gente ainda não sabe qual vai ser o tema do episódio 3. Não sabe, muito menos, qual vai ser a nova classe e nem qual vai ser o novo evento. A gente está totalmente boiando nessa questão aí. Ainda não divulgaram nada. Mas pode deixar que eu estou por aqui sempre ligado. E, se surgir alguma coisa, eu trago pra vocês, beleza? Os bots aliados finalmente estão chegando. Finalmente mesmo. Porque prometeram desde o lançamento, praticamente, né? Então, cara, finalmente eles deram mais ou menos uma data, né? Uma janela de lançamento, pelo menos. E logo, logo está chegando pra gente. Se você é uma das pessoas que estava aí aguardando ansiosamente por esse recurso, saiba que eles já estão chegando aí nos próximos meses, ok? Eu cheguei a dizer aqui, num outro vídeo, né? Que eu achava que esses bots só chegariam lá pro ano que vem e tal. Mas parece que os desenvolvedores meio que adiantaram o processo, mesmo com o coronavírus e tudo aí, pandemia. E, ao que tudo indica, deve chegar junto com o update 3. Eles não mencionaram uma data específica pra chegada de tudo, mas, a partir de junho, eles começarão a soltar esses conteúdos aí, ok? A gente sabe que, por conta do tal coronavírus, todo o planejamento das empresas foi comprometido e tal. Então, a única coisa que a gente pode fazer é aguardar mesmo, né? Tem plano de correr. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês aí. E aí, o que vocês estão achando das novidades? O que será que esse novo evento vai trazer, né? E quem aí estava esperando a chegada dos bots? Deixem aí nos comentários, ok? A gameplay ao fundo que você está vendo aqui é desse vídeo. Se não viu ainda, veja, porque vale muito a pena, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar benefícios exclusivos por aqui, ok? Então clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa família, ok? Valeu, falou e até a próxima. E aí 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 1, 2, 1, 2, 3, 4.